Quando amanhece Eu escudo os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Cobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Amanheceu Bom dia Nos grandes embates da vida O primeiro passo É o desejo de vencer Esse é o meu maior desejo Esse é o nosso Maior desejo Ser encontrado No fim do caminho como um vencedor Que o meu último passo Seja o passo de um vencedor De nada valeria 50 anos na mensagem No meu caso De nada valeria Se o meu último passo Não fosse o passo De um vencedor Então Nos grandes embates da vida O primeiro passo é esse O desejo de vencer É a confiança É a certeza da vitória E nós temos a certeza Da vitória Agora a igreja canta O hino Saudosa lembrança Oh que saudosa lembrança Tenho de ti as mião É aqui eu tanto amo Pois és no meu coração Eu para ti roarei Quando o Senhor deu voltar Pois ele foi para o céu Quem deve viver e buscar Sim, eu confiarei Por essa terra de amém E lá terminarei Faz muitas mudanças Para quem Lá está Meu Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo Para mim E sem ele Eu não posso Viver É lá no imbela Esperança O Senhor Amém. 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 Saudosa lembrança. Paulo diz na carta aos filipenses, capítulo 4, verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tiais lembrado, mas não tiais tido oportunidade. Boas lembranças, não? Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre entendes boas lembranças de nós. Que coisa boa, né? Boa lembrança de nós. Meu Deus, o que eu mais desejo? Que ninguém tenha má lembrança de nós, mas boa lembrança. E o apóstolo São Pedro também diz, mas também o procurei em toda ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. Amém. Agora o hino fala de saudosa lembrança. Lembrança com saudade. A gente lembrar de pessoas com saudade. A gente lembrar de lugares com saudade. Eu tenho saudade do rancho de pau-a-pique, onde eu fui criado, praticamente nascido e criado. Rancho de pau-a-pique, meu pai cortou no meio um coqueiro, uma caúba, e fez a bica. Tinha uma biquinha d'água na porta, onde a gente levantava de manhã, um frio, 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 gelo, gelo. E ia lavar o rosto lá na bica, aquela água gelada, não? Tenho saudade da bica de macaúba, saudade do rancho de chão batido, saudade do lugar onde a gente nasceu, cresceu, onde a gente foi criado. Todo mundo tem saudade da sua terra natal, da casinha onde nasceu. Saudosa lembrança. Saudosa, interessante, saudosa, saudade de ti, ô oceão. Olha que saudosa lembrança de ti, ô oceão. Mas interessante, a gente só sente saudade de um lugar que a gente conhece, que a gente já foi, que a gente viveu. O irmão João está aqui comigo, eu conheço quase todo o Brasil. Difícil saber onde que ele não foi, onde que ele não conhece. Mas você tem saudade de Teresina, irmão João Piauí? Terra do pastor Machado. Companheiro pastor Sebastião Machado, um abraço. Ele é apaixonado pela Teresina. Meu Deus. Mas gosta de Teresina. Ele fala que tudo de bom que tem no Brasil sai de Teresina. Abraço, pastor Machado. Companheiro. O irmão João não tem saudade de Teresina, você nunca foi lá. Foi? Ela é granfina, ele viaja o Brasil todo, já esteve na ilha do Marajó, né? Mas não tem saudade de um lugar que nunca foi. Não tem lógica, né? Ai, que saudade de Teresina. Quantas vezes você foi lá? Nenhuma. Bom, então não tem lógico. Agora, saudade do céu. Todo mundo tem, porque nós viemos de lá. A nossa alma veio de lá. A nossa alma veio de Deus. Por isso, nós temos saudosa lembrança de Ti, Oceão. Existem momentos na vida que duram poucos segundos, mas deixam lembranças para toda a vida. Momentos bons se tornam boas lembranças. Momentos maus se tornam grandes lições. Mas é assim a vida. Às vezes, de momentos maus, a gente não tem saudade não, mas é uma lição. É uma lição muito grande. Bons momentos se tornam boas lembranças para sempre. Maus momentos. Como eu sempre falo aqui, minuto de bobeira, né? Um minuto de bobeira, um momento de bobeira na vida, tornam grandes lições. E as melhores lembranças não ficam em fotos, ficam no coração. Melhores lembranças de pessoas com quem a gente conviveu, que a gente nunca pensava que um dia ia separar para sempre. Foram passageiras na nossa vida. Hoje a gente tem saudade de pessoas que a gente nunca pensava que ia distanciar-se, que ia afastar-se, que nós não íamos andar juntos mais. Mas a gente tem boas lembranças. A gente tem saudade. Os momentos que nós tivemos juntos se tornaram boas lembranças para sempre. Isso é muito bom. E as boas lembranças de um companheiro, que hoje a gente não anda junto, uma pessoa que a gente amou muito, que a gente nunca pensava que ia separar, as boas lembranças não estão nas fotos, ficam no coração da gente, para sempre. Ficam nas orações da gente, nas intercessões. Agora, nós lemos aqui, nestas escrituras. Então, vamos deixar isso aqui bem claro, neste culto doméstico de hoje. A gente só tem saudade, lembranças de lugar que a gente conhece. Vai no exterior, vai em vários lugares, talvez você nunca mais volte lá, mas vai ficar a lembrança daquele lugar. Pequenas coisas, pequenos detalhes, deixam marcas inesquecíveis. aí nós entendemos o porquê dessa saudade que nós sentimos no céu. E alguém te pergunta, mas você já foi no céu? Você já foi lá? Você conhece lá? Para você dizer que tem saudade do céu, você não conhece lá? Por que eu não conheço? O meu espírito veio de lá. A minha alma veio de lá. É por isso que nós cantamos assim, ó que saudosa lembrança, tenho de ti oceão, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu lembro de lá, eu tenho saudade de lá, foi lá que eu nasci, foi lá que eu cresci, foi lá que eu me formei. estamos passando aqui dentro dessa dimensão do tempo, onde o tempo tudo limita, tudo, tudo fica limitado ao tempo. Tudo, tudo, cada vez, irmão João, que a gente olha no espelho, a gente encontra uma marca do tempo, que não tinha antes, ou aí essa ruga aqui, não tinha ela. Ué, o cabelo está ficando branco, principalmente depois da tal de Covid, eu olho no espelho hoje, meu Deus, o cabelo está ficando branco. Mas todo dia, 27 de janeiro, a igreja canta para mim, parabéns para você. Tudo, 26 de janeiro, mais um ano de vida. e o tempo vai marcando, vai marcando. Nosso corpo sofre a ação do tempo. O tempo marca, marca, marca demais. E, todo ano, um aniversário. Cada dia, mais uma marca. E vamos, cada dia, a cada dia que passa, cada ano, cada aniversário, estamos nos aproximando daquela terra da qual nós temos saudosa lembrança. Numa visita a uma família bendita, eu disse, eu não estou preparando para a velhice. Eu estou preparando para a juventude eterna, onde não se faz aniversário. eu não estou preparando para a morte. Eu estou me preparando para sair do corpo da morte e entrar na vida eterna. É isso. É essa a nossa confiança. Estamos nos aproximando e vai sentindo um consolo no coração. Eu estou chegando naquela terra de onde eu carrego no meu coração uma saudosa lembrança, uma vontade de ir para lá de novo. Graças a Deus, nós agradecemos ao Senhor. Como o apóstolo diz aqui, nós temos boas lembranças. Boas lembranças. São Pedro está dizendo, mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas. Ajuda-nos a guardar as boas lembranças da vida, das pessoas, oh Pai, não em fotos propriamente, mas no coração com intercessão. Abençoa todo o teu povo com esse culto doméstico, com esta reflexão. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, amada irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplendecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sim, eu vos viarei por essa terra de alguém. Viva, que te darei as minhas mudanças de alguém. Viva, que te abençoe e te abençoe. Viva, que te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Viva, que te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Viva, que te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Viva, que te abençoe e te abençoe.